A indústria dos sentidos pretende, ao candidatar-se ao Aldax, promover uma nova indústria para Portugal. Fala-se muito de inovação tecnológica, na criação de indústrias e empresas de base tecnológica, tecnologias de informação, biotecnologias, ignorando-se sistematicamente esta nova indústria para o século XXI, em que a componente tecnológica é importante, mas o que mais importante esta indústria tem para oferecer aos portugueses será a inclusão dos até agora ameaçados e excluídos pelas tecnologias. Desde trabalhadores a empresários, de muitas áreas de atividade, até a professores e estudantes. Esta é a única indústria do século XXI com capacidade para incluir todos, qualquer que seja a idade, habilitações literárias ou profissionais, sejam do litoral ou do interior. Esta indústria precisa de todas as áreas de atividade. Assim, aqui ficam apenas algumas ideias para o futuro desenvolvimento deste projeto nacional. A indústria dos sentidos é um projeto integrado na área da divulgação e produção de entretenimento interativo, com valências na área do turismo, educação, animação cultural e produção artística e tecnológica. No imediato tem a ambição de implantar esta nova indústria no país. A médio prazo, pretende que Portugal seja reconhecido como referência mundial na produção de conteúdos, cenografia, animatrónicos, sistemas de comando e outros específicos para toda a indústria do entretenimento, indústria do cinema, parques e museus temáticos, etc. Contribuindo desta forma para o desenvolvimento da oferta portuguesa de alto valor acrescentado. Numa primeira fase, a sua concretização consiste na criação e desenvolvimento de dois espaços complementares, a experiência dos sentidos e fato. A indústria dos sentidos pretende, ao candidatar-se ao Aldax, promover uma nova indústria para Portugal. Fala-se muito de inovação tecnológica, na criação de indústrias e empresas de base tecnológica, tecnologias de informação, biotecnologias, ignorando-se sistematicamente esta nova indústria para o século XXI, em que a componente tecnológica é importante, mas o que mais importante esta indústria tem para oferecer aos portugueses será a inclusão dos até agora ameaçados e excluídos pelas tecnologias, desde trabalhadores a empresários de muitas áreas.